Meu nome, meu direito. É um evento direcionado à comunidade LGBT, principalmente a homens e mulheres trans e é organizada pela Secretaria da Juventude, através da diversidade e também pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. Eu estou aqui também em companhia, nesse momento, da Samanta, que acabou de participar desse mutiral. Meu nome, meu direito. Você veio trocar o seu nome hoje aqui, Samanta? Sim, eu vim trocar meu nome e regularizar toda a documentação. É uma retificação, né? E como que foi todo o processo? Você passou aqui pela Defensoria Pública, pela Secretaria da Diversidade? Como foi o atendimento? Foi um atendimento muito bom. A moça teve toda a paciência de me explicar toda a documentação, os lugares, os endereços. Foi algo bem tranquilo, bem explicativo. Inclusive, ela me deixou vários tipos de contato, caso eu tivesse alguma dúvida. E qual a importância desse mutirão hoje pra você? Muda o que na sua vida, Samanta? Muda não só pra mim, que me sinto muito melhor sendo eu, mas também pra saúde mental de todo mundo que é igual eu, né? É algo muito importante você se sentir bem com quem você é. E quando as pessoas não passam por cima disso e ignoram isso, é algo que machuca bastante. Então, vejo como alguma coisa muito importante pra todo mundo. E até pra seguir avante com a vida profissional, com seus sonhos, e imaginando que não existam preconceitos, né? Esse tipo de coisa que vocês acabam enfrentando, né, Samanta? Sim, infelizmente a gente enfrenta preconceito em lugares até que a gente não imagina, né? Inclusive, acontecem casos até na parada LGBT, que é uma coisa que na minha cabeça é fora de mundo, mas aconteceu comigo esse ano. Mas a vida tem dessas. Infelizmente, existem pessoas que são incorrigíveis, por assim dizer. A gente tem que lidar da melhor maneira possível. Vou falar um pouquinho, né, da sua vida aqui em Maringá, né? Você dizia pra gente aqui antes que você trabalha, né, como bartender. Fala um pouco de você. Então, eu vim pra Maringá com uma proposta de mudança de vida mesmo, eu não tava conseguindo muita coisa na minha cidade. E comecei trabalhando como freelancer em restaurante, em bares aqui, em vários lugares, um dia cada dia em um lugar. E acabei me estabilizando ali no Fratela, no Mercadão Fratela, com um emprego fixo, trabalhando na minha profissão, algo que eu quero seguir, que eu quero levar pra um outro nível, seguir profissionalmente mesmo, viajar pra fora do Brasil. Ficar entre os melhores. E qual é essa profissão? Porque a gente não falou do que se trata. Então, eu trabalho como bartender. Eu atuo no bar com confecção de drink, misturas, coquetéis não-alcoólicos, embora eu não prefira muito. Fala pra gente de um drink aí que você gosta de preparar, vai. Um drink que eu gosto muito de preparar, que eu aprendi a receita dele aqui em Maringá, no emprego que eu tô atualmente, é um drink chamado jacamule. É um drink que é uma variação do Moscow Mule, que é feito sobre as diretrizes do Jacaré Vermelho, que é o lugar onde eu trabalho atualmente. Muito legal. A gente pôde conhecer aqui um pouquinho da história da Samanta. Desejamos boa sorte com a retificação do nome, com esse novo percurso que você deve seguir a partir de agora. Certo. Muito obrigada. Até mais e sucesso. Ligiane Ciola, Samanta e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.